Aqui é só para vocês conhecerem um pouquinho do fluxo, é super rapidinho, só para vocês entenderem que independente do canal, só para reforçar isso, porque é muito importante, independente do canal e-commerce via Mercado Shops ou Marketplace, vai cair o pedido lá dentro do back-end do Mercado Livre, dentro do seu painel do Mercado Livre, vai ser o mercado pago, se tiver no full, o full vai separar, entregar normalmente e fazer a emissão da nota via o futurador de vocês, e se não estiver no full, a gente só tira essa etapa, mas vai manter a mesma coisa, Mercado Shops, Mercado Livre, Marketplace, Mercado Livre, Mercado Pago, emissão de nota, entrega, beleza? Então, assim, o fluxo não muda absolutamente nada do que vocês já conhecem, e para quem está trabalhando com outras plataformas, então vai ser um passo a menos que vocês vão deixar de ter, uma integração, de repente, a menos que vocês vão precisar, porque a gente já está realmente tudo integrado para facilitar.